Olá pessoal, aqui é o Francisco Neto falando com vocês. Nesse vídeo eu quero abordar algumas questões a respeito das vulnerabilidades que surgiram recentemente contra roteadores da Microti. Surgiram muitas notícias na internet, muitas notícias verdadeiras, muita informação de qualidade, mas surgiram algumas informações que não são verdadeiras e que acabam distorcendo algumas coisas. Então eu como sou um dos instrutores oficiais da Microti aqui no Brasil, estou aqui para responder algumas informações e mostrar na prática para você o que acontece, como essa vulnerabilidade é explorada, como você pode resolver isso aí e esclarecer várias questões. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre essa vulnerabilidade e responder algumas perguntas. Primeiro, quando foi descoberta essa vulnerabilidade? Essa vulnerabilidade específica, começou seus primeiros relatos sobre ela no dia 20 de abril de 2018, um usuário postou lá no fórum oficial da Microti, informando que o roteador dele, que tem uma senha relativamente segura, com números, caracteres especiais e tudo mais, alguém tinha feito acesso a ele de forma indevida, e alterada algumas informações. Depois do dia 20, que deu na sexta-feira, o pessoal começou a comentar no fórum que também perceberam alguns acessos indevidos. No dia 22, no domingo, foi quando realmente foi confirmado isso daí, o pessoal da Microtiq conseguiu acesso a um roteador e confirmou essa informação. Então, no dia 22 se oficializou a vulnerabilidade. E a Microtiq corrigiu ou vai corrigir o problema? Sim, a Microtiq já corrigiu o problema e conforme alguns sites de notícias noticiaram, diferente de outras empresas que demoram até anos para liberar uma correção, a Microtiq liberou a correção basicamente em menos de um dia. No dia 23 foi quando foram liberadas as correções. A partir de qual versão que o meu roteador está seguro, então? Então, para quem não está sabendo, a Microtiq tem dois canais de atualização. Na verdade, ela tem quatro canais, mas sendo esses aqui os dois principais, o canal Current e o canal BugFix. No canal Current, o seu equipamento vai estar seguro a partir da versão 6.42.1. Já no canal BugFix, o seu equipamento vai estar seguro a partir da versão 6.40.8. Lembrando que essas duas versões foram lançadas aqui no dia 23 de abril, basicamente um dia após ser oficializada a vulnerabilidade. Se for contar, temos três dias a partir do primeiro relato, mas a partir de quando foi realmente oficializada, foi mais ou menos um dia. Onde estão essas versões? Como eu recebi essa informação? Se você abrir o site da Microtiq, e vir aqui na parte de software, você pode dar uma olhadinha aqui nos changelogs. Os changelogs são as informações e alterações que foram feitas em cada versão. Aqui estão os dois canais que eu mencionei agora, o canal Current e o BugFix. No canal Current, está aqui, a versão 6.42, ela ainda estava vulnerável, tá bom? E a versão 6.42.1, que foi lançada aqui no dia 23 de abril de 2018, já corrige a vulnerabilidade. E já no canal BugFix, a mesma coisa. Está aqui a versão 6.40.8, que foi lançada também no dia 23 de abril, e também corrige a vulnerabilidade, tá bom? Então, estão aí essas duas versões. Agora, vamos dar uma olhadinha no que realmente essa vulnerabilidade causa, o que acontece aqui na prática. Olha só, eu tenho aqui montado um laboratório, para a gente ficar fácil de entender. Eu vou começar acessando esse roteador aqui, tá bom? Tem um PC e tem três roteadores. Vou começar acessando esse aqui, que tem a versão 6.42. Ou seja, uma versão que está vulnerável. Olha só, está aqui, eu acesso aquele MK1, tá bom? E vamos dar uma olhadinha aqui, o seguinte, vou criar um usuário, tá bom? System users, criar um usuário teste, com usuário full. Vou colocar uma senha aqui, teste, um, dois, três, com caracteres especiais, com letras maiúsculas, tá bom? A gente vai ver que é uma senha relativamente segura, seria, tá bom? Vou copiar essa senha, vou colocar ela aqui, vou apagar a usuária de mim, depois eu acesso novamente, agora com o meu usuário seguro, tá bom? Lembrando que eu estou na versão 6.42. Se alguém tentar acessar com outro usuário, logicamente não vai conseguir, tá bom? Olha só, se eu colocar teste, teste, tá? Relativamente seguro. Então vamos ver o que que essa vulnerabilidade causa. Basicamente, eu vou acionar aqui o exploit, que inclusive está exposto aí na internet, né? Vou colocar o IP do roteador, 10, 20, 30, ponto 1. E olha só o que ele me traz, ó. Ele já me traz aqui o IP do equipamento, o usuário, a senha, inclusive o usuário de mim que foi apagado ali dentro, tá bom? Então, como a gente pode observar, por mais que eu tenha uma senha segura, ele vai conseguir ter acesso ao meu equipamento. Beleza? Só mais um detalhe, é que o exploit também, ele conta com uma opção aqui de explorar a vulnerabilidade através do Mac Server, né? O acesso via Mac do Inbox, no caso. Então também daria para explorar a mesma vulnerabilidade, mesmo se o seu equipamento não tivesse um endereço de IP ou algo do tipo aí, se o atacante estiver no mesmo domínio do broadcast do seu equipamento, tá bom? Tá, agora vamos fazer um teste aqui com outro equipamento, no caso, está aqui, ó, o MK2, tá bom? Vamos verificar a versão, vamos ver o que vai acontecer. Tá, deixa eu acessar aqui de novo. Olha só, o IP lá do equipamento é esse aqui, ó. Esse aqui já é o MK2, como a gente pode observar aqui. E ele está com a versão atualizada, a versão acima da 6.42.1, tá bom? O IP dele é 10.20.30.253. Vamos tentar executar aqui de novo. 10.20.30.253. Olha só, ele me retorna somente o endereço de IP do equipamento, tá bom? E não retorna nada. A mesma coisa vai acontecer se eu tentar fazer aqui isso daí com o equipamento que está na versão bug fix, né? A partir da 6.40.8. Aqui eu tenho o MK3, pra gente teste também, que está com a versão 6.40.8. A primeira versão bug fix foi feita aí pra corrigir esse problema. Se eu mandar rodar o exploit aqui nele também, ó, final 252 do MK3, olha lá, ele só me retornou o IP do equipamento e não deu mais nada. Ou seja, ele está seguro também, tá bom? Então, está aqui mostrando como que funciona isso daí e quais versões que realmente estão seguras. Então, voltando aqui para as nossas perguntas, a próxima é a seguinte, e aí, estão roubando dados, estão roubando informações sigilosas através dessas vulnerabilidades? Olha só, existem vários atacantes explorando essas vulnerabilidades, né? Mas o ataque que aconteceu de forma massiva mesmo, que afetou aí, de acordo com algumas informações, mais de 200 mil roteadores da Mikrotik, Não, eles não têm a intenção, né, de roubar dados e informações sigilosas, tá bom? Mas e aí, qual que é a intenção desses atacantes? Como a gente pode observar, se você fizer uma pesquisa rápida aí no Google, você vai ver que a maioria das notícias estão falando sobre isso, que o ataque destinado a esses roteadores tem a intenção aí de minerar criptomoedas, tá bom? E nós tivemos acesso aí a alguns equipamentos que foram infectados. Um grande amigo meu, o David Marconi, me repassou, no caso aqui, o arquivo de script completo que os atacantes estavam utilizando, né? Inclusive, vou pegar esse script agora e vou rodar aqui para a gente ver o que ele realmente faz dentro do equipamento, tá bom? Tá aqui o script, vou copiar ele, vou usar esse equipamento de teste aqui, ó. Eu não vou chegar a explicar esse arquivo completo, porque vai levar muito tempo, o vídeo vai ficar muito longo, Mas, resumidamente, ele coloca aqui dentro de System Scheduler, ou seja, algumas tarefas agendadas, tá bom? E o que essas tarefas agendadas estão fazendo? Rodando a cada um dia, rodando a cada nove horas, tá bom? Ela vai lá e faz alguns downloads, tá bom? E importa alguns arquivos para dentro do seu equipamento e roda e executa isso daí. O principal arquivo está aqui, ó, esse WebProxy Error. É com esse arquivo que os atacantes estão conseguindo fazer mineração de criptomoedas. O que eles fazem, basicamente? Eles fazem o seguinte, ó, eles pegam o seu tráfego destinado à porta 80, tá bom? Que não estiver destinado, que a origem não estiver nessa lista que eles criaram aqui, e eles estão direcionando para a porta 8080, o seu próprio roteador. Ou seja, é um WebProxy interno, que eles ativaram aqui através daquele script, tá bom? E aqui em Access, na parte WebProxy, a gente pode ver o seguinte, eles estão negando tudo. Quando você nega alguma coisa no WebProxy, automaticamente toda página que for negada, ela vai ser direcionada para esse WebProxy Error aqui, ó, tá bom? E, resumidamente, o que essa página faz? Essa página WebProxy Error aí, nada mais é de uma página que te direciona para o CoinHive, tá bom? Para quem não conhece, o CoinHive nada mais é do que um minerador de criptomoedas que utiliza o seu próprio navegador. Olha só, está aqui o meu computador, se a gente olhar aqui a CPU dele está com mais ou menos aí 30, 40% de uso de CPU. Se eu startar aqui, ó, o CoinHive, olha o que ele faz. Minha CPU, como a gente pode observar, foi a 100%. O que ele está fazendo? Ele está minerando criptomoedas, tá bom? Deixa eu dar uma pausa aqui. Olha lá, pausei, ele já voltou ao normal, tá bom? Então, tem como automatizar isso aqui. Como eu gerar a minha carteira virtual de criptomoedas e automatizar isso aí. Eles fizeram isso utilizando esse arquivo de Error aqui, ó, tá bom? Está aqui o arquivo, se eu abrir ele aqui, ó. Aqui ele está me dando o código da carteira, tá bom? E está aqui o website, para onde que ele está destinando isso daí. Então, basicamente, quando eu executar esse arquivo no meu navegador, ele basicamente vai consumir o meu CPU e vai minerar moedas para os atacantes. Quer ver? Olha só um exemplo. Vou deixar aberto aqui de novo o meu... mostrando o meu CPU. Vou abrir esse arquivo aqui com o navegador, por exemplo, o Firefox. Então, olha só o que vai acontecer com o meu CPU. Na página em si, ele não me mostra nada, tá bom? Está lá, arquivo não encontrado. Mas, olha só o que acontece com o meu CPU. Fica aqui, ó, rodando com 100%. E o que está consumindo o processamento? Está aqui, ó, 77% do meu CPU está sendo consumido pelo Firefox, que está executando esse arquivo de Error, tá bom? Então, enquanto isso, nesses poucos segundos que eu estou fazendo isso aqui, lógico, é muito pouco, eu estou minerando criptomoedas para aquela carteira virtual lá, tá bom? E um pouquinho de cada um aí é o que gera o montante, é onde que os atacantes estão ganhando. Com esse tipo de ataque, beleza? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver aqui se voltou normal. Voltou. Pronto. Tá, beleza. Mas e aí? A pergunta foi agora há pouco, né? O seguinte, eles estão roubando dados e informações sigilosas? Até então, não. Até onde foi passada a informação, não. Mas aí vem outra pergunta. Eles podem roubar dados e informações sigilosas? Sim. Quando, através desses usuários senha, através de acesso ao roteador, o atacante pode facilmente começar a roubar informações sigilosas. Existem vários tipos de ataques que podem ser feitos aí, através de redirecionamento de páginas, redirecionamento de consultas de DNS e, consequentemente, alteração na resolução de nomes e a consulta das páginas também. Então, sim, é possível roubar dados e informações sigilosas, se o atacante quiser, tá bom? Tá, e aí? Atualizar o equipamento resolve? Sim, se você atualizar o equipamento, você vai ter problema resolvido, sim. Beleza? E se eu utilizar o meu equipamento hoje, meu roteador vai ficar seguro de agora em diante? A resposta é não, tá bom? Assim como foi descoberta essa vulnerabilidade na Microtique, já foram descobertas outras vulnerabilidades em outras fabricantes, em outros equipamentos e isso aí é algo constante. Sempre vai surgir uma vulnerabilidade nova, seja para a Microtique, para Cisco, para Ubiquiti, para TP-Link, para qualquer fabricante, tá bom? Então, a atualização, essa atualização que foi lançada resolve esse problema de agora, mas podem vir novas vulnerabilidades e você não estar seguro, tá bom? Limitar o acesso em IP Services resolve? IP Services está lá dentro do RouterOS, né? Lá tem a opção de você limitar uma sub-rede para ter acesso ao equipamento. Vamos dar uma olhadinha se resolve ou não? Vamos lá. Eu vou acessar aqui o nosso equipamento de teste, que é o MK1, né? Eu vou entrar aqui dentro de IP Services e vou dizer que quem pode acessar esse roteador aqui pela porta 8291 do Inbox é somente a rede 105050.0 barra 24, tá bom? Deixa eu acessar aqui o nosso ambiente de teste. Olha só, só para a gente ter ciência, esse computador está com a rede 102030, não está dentro daquela rede que a gente setou lá dentro, tá bom? Vamos executar aqui de novo. 102030.1 Olha lá, não conseguiu obter as informações do roteador, tá certo? Lembrando que se eu vier aqui e tirar essa opção, olha lá, ele já consegue, beleza? Só que a gente tem que lembrar que aqui dentro a gente também tem outra opção que é utilizar o Mac Server. Então, se o Mac Server estiver habilitado, sim, o usuário ainda vai conseguir somente desabilitar lá dentro de IP Services, não vai resolver, tá bom? E para resolver isso aí, você tem que vir aqui dentro de Tools, Mac Server e aqui você consegue delimitar quais interfaces, quais listas de interfaces vão ter acesso aqui através do Mac Winbox, tá bom? Então, tem que tomar cuidado com isso daí e desabilitar a opção do Mac Server e interfaces aí que não deve ter gerência sobre o seu roteador, beleza? Tá, o que você pode fazer para aumentar o nível de segurança e correr menos riscos no futuro? É fazer um firewall bem trabalhado, tá bom? Criar regras de firewall é a melhor opção aí para garantir, minimizar os riscos do seu equipamento. E como que você faz isso? Você pode trabalhar com as regras de firewall aqui dentro de IP firewall filters ou IP firewall raw, tá bom? Vou ver se eu consigo gravar durante essa semana ou na próxima, algum vídeo aí falando sobre como criar algumas regras aqui para proteger o seu roteador. Mas por hora, é isso aí que eu queria mostrar para vocês, de onde surgiu essa vulnerabilidade, o que aconteceu, tudinho. Espero que ajude vocês aí a entender como que funciona e a estar limpando os seus roteadores aí também. O David Marconi, ele fez um script aí que remove alguns seus scripts e agendadores que foram criados, regras de firewall, regras de NAT, tá bom? Eu vou deixar o link aqui embaixo desse script que ele criou. E basicamente você tem que colocar esse script dentro do seu equipamento e roda ele. ele vai sair, ele vai estar apagando essas informações, essas regras desnecessárias, beleza? Vou aproveitar, eu vou abrir o script dele aqui e olha só, tá aqui o script, eu vou copiar as informações, opa, comprovar, copiar aqui do roteador, pra gente ver o que vai acontecer, olha só. Começou a remover algumas coisas, olha só, vamos olhar dentro de System, Scheduler, ele apagou o que existia lá dentro, dentro de IP Firewall, ele apagou, NAT ele apagou a regras que existia, apagou aqui também dentro de Filters, tá bom? Ele já, dentro de IP Services, desabilitou algumas coisas aqui, tá bom? Também. IP Web Proxy, já foi desativado, tá vendo? Então o script que ele fez aí já resolve muita coisa aí dentro do equipamento, beleza? Então basicamente é isso aí, eu queria mostrar nesse vídeo, espero que ajude você a entender e ver como que funciona, e até mesmo remover esses scripts e agendamentos que podem estar aí dentro do seu roteador, beleza? Grande abraço a todos e até a próxima.